Eu já tô preparando o nosso continuo Do jeito que você sempre saiu Na porta ou no tapete de bem-vindo E na janela brilhando um beijão Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijão Nessa hora aquele cabelo que você viveu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o meu amor O importante é que aqui nessa casa repita o amor Meu e seu, seu e meu, nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se faltar dinheiro A gente da jeito tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega-sena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se faltar dinheiro A gente da jeito tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega-sena, meu prêmio ideal É você É você É você É você É você É você Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijão Canção daquele cabelo que você viveu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa Capitão, amor Meu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se faltar dinheiro A gente da jeito tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega-sena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se faltar dinheiro A gente da jeito tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega-sena, meu prêmio ideal É você É você É você Não faz mal Minha mega-sena, meu prêmio ideal